11h36, a gente volta rapidamente lá para o Centro Cultural dos Povos. Eu falei 11, foi a 12, minha gente. São 12h36min. Walter Frota vai trazer outras informações lá do Centro Cultural dos Povos. Walter? Oi, Massinha. Já de volta aqui no programa da comunidade, ao vivo aqui pela TV em Tempo. Ó, que legal. Agora essa parte de cima, eu estou aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Essa sala aqui é o Cine Silvino Santos, né? É uma homenagem que fizeram aí, cinegrafista desbravador aqui da Amazônia. Tem uma foto dele aqui na frente, ó. Uma foto aqui antiga, mostrando aqui. E aqui dentro está acontecendo aqui um filme, né, da história do Curupira. A gente vai abrir só um pouquinho e eu estou falando baixo para as pessoas ficarem... Viu que o Sidomi desligou a luz aí, que é para não espantar as pessoas? Ó, está bem no final do filme, já está subindo as letras ali, mas tem muita gente. Olha só como é bem interessante, bem agradável aqui, ó. Tem um conforto aqui, né? As pessoas ficam ali... Ele está ligado agora, está todo mundo espantado. Tem gente namorando agora, vamos parar de namorar, né? Mas o legal, olha só como é muito agradável aqui esse espaço, onde as pessoas podem assistir diversos documentários, principalmente nesses momentos especiais, como hoje é comemorado o Dia Nacional do Folclore. E está passando aqui uns filmes, justamente do folclórico amazônico, que é o Curupira. E as pessoas aqui, as famílias aqui, estão aguardando a próxima sessão, que está vindo aí um outro filme. Após o filme do Curupira, qual o filme que vai passar depois? O Homem do Saco, uma lenda urbana. Daqui a pouco essa família aqui vai poder assistir esse filme aqui nesse espaço. Mas eu vou conversar aqui com uma outra pessoa aqui, que é um estudioso da área das histórias amazônicas, da história do Brasil aqui, o Aleixo. Tudo bem, Aleixo? Tudo bem, Jovem? Seja bem-vindo aqui ao programa da comunidade. Esse ambiente aqui é o seu habitat natural, né? Com certeza. A gente adora história, a gente vive história. Estamos aí estudando isso até os dias de hoje. Agora, como é que a gente pode contextualizar esse dia especial, que é o Dia Nacional do Folclore, com a história que você vive e estuda? Bem, é a questão do significado. Folclore, sabedoria de um povo, museu, tem tudo isso. Tudo que você quer. A pessoa diz que o museu só tem coisa velha. Não tem. Aqui tem conhecimento. Aqui é uma casa que você vai, sabe, a níveis maravilhosos. Basta você vir aqui e acompanhar os nossos guias. O Museu do Homem do Norte, que está aqui desde 2011, foi feito exclusivamente para isso, para aumentar, para enriquecer as pessoas que vêm aqui, tanto estudar como só visitar. Olha, Márcia Lasmar, você de casa, que acompanha aqui o programa da comunidade todos os dias, nessa segunda-feira especial, a gente começa a se mostrando o quanto o nosso povo tem cultura, o quanto o nosso povo tem tradição. E eu não sei, se você de casa já teve a oportunidade de visitar aqui o Museu do Homem do Norte, que fica aqui no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Se não teve essa oportunidade, ó, a gente está preparando, sabe o quê? Uma visita através das nossas, da nossa câmera, através da nossa lente. Por isso que o Aleixo aqui vai me acompanhar na parte de dentro. Vamos lá dar uma olhadinha aqui nos objetos que tem aqui dentro, tão importantes para a gente. Vamos lá, com as imagens aqui do Sidomi Matos, que é o nosso cinegrafista. A gente vai, aos poucos, entrando aqui. Já na entrada, a gente vê aqui, ó, já vê aqui o, 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 esse coucá aqui. Quais são as origens? De plumária, aqui de cada tribo, nós temos uma parte para mostrar, para as pessoas conhecerem quais são as tribos e como elas usam as plumas. Segundo uma lenda indígena, depois que o Mavut Sininho, o primeiro homem, chegou na Terra, ele olhou para Deus e perguntou como é que ele ia se vestir. Deus pegou uma arara, fez um manto de pena e jogou na costa dele. E é assim que ele se veste até os dias de hoje, de muita pena, de muita história. Ó, Aleixo, é o seguinte, eu queria ter mais tempo, então a gente faz o convite para as pessoas que estão em casa para vir visitar aqui o Museu do Homem do Norte. Peço licença para você, muito obrigado por essas informações e parabéns pela paixão, cultura, folclore. Tem tudo aqui misturado e você é uma pessoa que conhece muito bem isso. Faz esse convite rapidinho para quem está em casa. Por favor, venham visitar o museu, principalmente aqui de segunda a sexta, a partir de 8 horas da manhã até as 5. Se você não vem visitar o museu, não tem por que ele estar aberto, então venha visitar, é grátis. Obrigado, Aleixo. Jennifer, rapidamente, essa é a programação especial que acontece hoje, porque é o dia do folclore, mas geralmente na semana acontece muita coisa legal aqui. Fala os horários e o dia. Exatamente, fazendo uma correção, o nosso horário de funcionamento é de segunda a sexta, de 8 às 14. O Centro Cultural dos Povos da Amazônia, por intermédio da Secretaria de Cultura, ele tem um espaço todo preparado para difundir todas as informações relacionadas à Amazônia, e à Amazônia Continental e à Amazônia Brasileira. Então, todo o espaço foi pensado para isso. Vocês estão convidados a visitar o nosso espaço. Tá certo, obrigado. É isso aí, rapidinho. Obrigado, então, aí para você. Eu volto com você no estúdio, espero que vocês possam visitar aqui o Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Valeu, até mais. É, volta para mim, Walter Frota, que chegou a hora do agora premiado. Atenção, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza, vamos para a União da Vitória. Alô? Alô? Dona vovó Tereza! Meu Deus! Dona vovó Tereza! Bolo da vovó Tereza! É isso? Ok, valeu, desesperada, meu Deus. Fala com a produção. Fala com a nossa produção, o programa da convidade vai chegando ao fim. Beijo, gente. Tchau, até amanhã, hein? A gente se vê aqui.